Olá, meus caros, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na zona sul da cidade de Bogotá, onde encontramos o nosso caro amigo Eric, do qual vocês viram na nossa entrevista, na nossa conversa, nos vídeos anteriores. A proposta deste vídeo é mostrar um pouquinho do nosso encontro e também das minhas observações após conhecer melhor este nosso querido amigo. E aí ele falou assim, mas como que tu és brasileiro que tu fala que nem gringo? Tudo tipo assim, brasileiro não é gringo, né? Ah, sabe o que eu pensei? Tu estás com o teu telemóvel aí? Poderíamos fazer um shot? Mostrar nosso encontro? Encontrei-me com Eric. Numa estação de transporte público localizada no sul da capital colombiana. Este sistema de transporte chama-se Transdomênio e esta modalidade é o Metro Cable, que seria equivalente a um teleférico ou a um bondinho, como se chama no Brasil. É interessante que este sistema é bastante eficiente e também barato. Paguei equivalente a 50 centimos de euro para fazer um longo percurso e ainda pegar este transporte aéreo que está integrado à rede de transporte de autocarros da cidade de Bogotá. Na estação terminal do Metro Cable, bem já no alto da serra, a uma altitude de cerca de 3 mil metros, situa-se em um museu, no qual nós visitamos, e realmente foi bem interessante, pois mostra aqui, por exemplo, as pegadas da arte, da guerra, da resistência. Como alguns de vocês sabem, a Colômbia teve muitos conflitos armados relacionados a facções do narcotráfico e também questões políticas que acabaram por colocar pessoas e grupos sociais um contra o outro. Foi bem interessante também para o nosso amigo Erick, pois ele ainda não conhecia este centro cultural, este museu. E tivemos o contemplar de belas obras de arte e uma experiência muito interessante. ao conhecer melhor, ao compreender, no caso dele também, a relembrar ou a reconectar com a arte e com a cultura colombiana e, por que não, latino-americana. Achei esta arte belíssima, afinal, ela possui elementos que eu adoro, como árvores, natureza e também termina nesta bela bicicleta. Foi muito interessante visitar com o Erick um local bastante artístico, afinal, ele também é um artista completo, ele gosta muito das artes visuais, além de ser um bom músico, uma pessoa muito dedicada à música e a outros tipos de artes plásticas. Então, estávamos em um lugar muito coerente com a aptidão do nosso amigo. Naquela região também havia muita arte urbana, de alta qualidade, e também alguma coisa que me fazia lembrar Portugal, como esta casa. Estou a falar, neste momento estou em modo... Porto, modo lusófono. Lusófono. Sim. É muito curioso, é mesmo. Mas eu acho que... Sabendo do meu gosto, do meu interesse, por ambientes mais naturais, mais tranquilos, Erick, gentilmente, levou-me a uma localidade chamada Kiba, que localiza-se mais no alto dos serros, nas serras. E de lá, apreciamos paisagens muito bonitas, inclusive algumas que me fizeram lembrar Portugal. Como era domingo, havia também muita movimentação, famílias, pessoas a desfrutar deste espaço mais verde. Então, foi uma experiência muito interessante. Estou aqui no Metro Cable, na volta da visita ao nosso amigo Erick Morroy. E temos uma bela vista, aqui da linda cidade de Bogotá. Estou sozinho no vagão. Não sei se fala esse vagão, mas é uma... Uma casinha, né? Acredito que seja uma... Uma estrutura de transporte. E muito interessante essa experiência. Aos que possuem medo de altura, como meu pai, não iam gostar muito. Mas, é bem impressionante. Eu já havia pego algo parecido em La Paz, na Bolívia. E em Medellín também. Há algo... Na verdade, há alguns em Medellín. Alguns sistemas metropolitanos de a cabo, né? Um cabo de força. Que liga até os terminais ou até as estações do Metro. E, geralmente, os locais ligados com este Metro Cable, são locais menos privilegiados. São locais de pessoas com menos condições financeiras. Mas, de onde se avista, lindos panoramas das cidades. Tanto aqui em Bogotá, como em Medellín. E mesmo também em La Paz. Aqui estamos a chegar em uma estação, que não é a estação que eu descerei. Eu descerei na... Esqueci o nome da estação. Aqui é a estação Manitas. Nós vamos descendo uma estação próxima ao terminal do Transmilênio, que é o sistema de transportes aqui de Bogotá. As estações são muito bem policiadas, possuem uma estrutura bastante moderna, bem conservada. Segundo o Eric, faz pouco tempo que este sistema de transporte metropolitano a cabo foi realizado aqui na cidade de Bogotá. Uma inspiração do sistema de Medellín. A experiência de conhecer o Eric foi muito positiva. Foi extremamente bem tratado pela sua família, especialmente pela sua mãe. Recebi uma bebida de oferta de seu tio, feita por ele mesmo. E conheci a filha de sua prima. Foi uma experiência muito agradável e muito bonita. E também senti que o Eric é um menino muito bom. É um menino, um bom filho, uma boa pessoa, um excelente coração. E ele tem para quem puxar, como se diz. Pois sua mãe é uma criatura espetacular. Foi uma grande satisfação ter os conhecido e ter passado belas horas com eles. Queria fazer o nosso agradecimento público aqui. Que se está tocando uma música tradicional, eu ainda estou no Metrocabler. Creio que já faz alguns, algumas dezenas de minutos. Mas é muito interessante andar aqui. Andar mais sozinho. Ainda não entrou ninguém nas estações que fizemos paradas. Fizemos paradas em duas estações. Mas ninguém entrou. Claro, também já é bem noite, né? Ainda não entrou ninguém nas estações. Se perdeu e se encontrou.